A criação do meu pai, para homenagear meu avô. Nossa, isso é família inteira, é sangue da veia, né? É, e era algo... É sangue das plantas. E era algo, assim, curioso, porque o nome do meu avô era Job, trabalho, Job em inglês, mas era uma pessoa muito pequena, então todo mundo o conhecia como Jobim. É, meu pai resolveu colocar um bom no Filodendo, ao invés de ser Filodendo Jobim, não teria nenhuma personalidade, Filodendo Jobim. Você pode ver que é um Filodendo de folhas inteiras, uma planta bem brilhosa, folhas que chegam a ficar com mais de um metro de comprimento. Aquela está jovem. Essa é uma planta juvenil, mas ela já está muito bonita.